O que é isso? É o ramo da floresta vermelha. Uau! Você pode dizer a ele que o Nicolai chegou? É o filho dele. Isso. O que você fez todos esses anos? Bom, eu saí. Eu fui pra capital, como quase todo mundo. Disseram aqui que as pessoas não ficaram muito tempo na capital. Seu pai sabe que está aqui? Eu liguei pra ele, deixei o recado. Ele deve estar em campo. Mas voltará mais cedo, você vai ver. Seu tio falou de você outro dia. Disse que sabia que voltaria. Um dia o papai deixou escapar, que eu ia enterrar a floresta. Lá fora, você vê? Não importa mais nada. Aqui. Seu lugar é aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto